Fala galera, Rafa Vim na área, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2022 aqui no canal, o cara tá sempre ingratado 2021 na minha cabeça de tantas vezes que eu fiz esse bordão aqui, eu tenho medo de esquecer ou errar com alguém a dia se eu me aviso. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, antes de tudo agradecer pelo apoio, pelas visualizações, pelos likes, pelos comentários e vamos com tudo galera, com esse apoio, que é com isso que a gente se anima ao nosso combustível pra continuar com toda essa carreira, toda essa saga. Então se você não deixou seu like, agora é a hora, vai lá, deixa o like e comenta que vocês estão fazendo aqui o tio Rafa bem feliz, tá? E é de graça né galera, não custa fazer uma pessoa feliz, só apertar o botãozinho ali né? Vamos lá galera, chegamos no GP da Hungria, GP travado, mas que nós normalmente fazemos boas corridas né? Talvez não com esse carro né? Até Paul Ricard, que é um circuito que eu não gosto, eu tenho um retrospecto muito favorável e bom, e o carro chegou num momento lá que ele parou, ele ficou mais como ir pra frente, ele tem um limite né? Então eu não sei por causa disso como nós vamos estar, mas tem peças chegando né? A gente tá melhorando a cada dia, tentando achar certo, então eu sei que a gente vá bem né galera? Vambora! Vamos dar uma olhada aqui primeiro nas atividades, a gente tem volta rápida também, só dois dias. Ah cara, eu vou segurar um pouco por enquanto, eu sei que o Exo precisa melhorar, mas olha, chassizinho, pra chegar uma peça boa a gente precisa, até pra ter uma moral alta, pra gente não poder errar né? Então quando tiver mais dias a gente foca nele, mas quando tiver poucos dias vamos focar no nosso carro, que é o que importa tá? Então aqui vamos ver o que a gente já pode colocar, 3 mil tempo de construção, vamos já gastar mais um pouquinho aqui, né? Depois a gente pega mais ali a fabricação em cima, e depois a gente pega os pontos, né? A gente vai melhorando aos pouquinhos aqui. Vamos dar uma olhada aqui nas peças ó, chegou né? Chegou aqui essa aleta superior da asa, muito bom. A gente tá com 600, tem 29 dias pra chegar essa peça, tem já mais uma peça liberada, cara, como nossa parte aerodinâmica tá boa galera, tá muito boa, sabe? Vamos dar uma olhada aqui, 3 dias pra chegar a tampa do motor de distribuição, deve chegar até a corrida, e a gente tem mais mil e pouco aqui pra colher, 2 dias aqui pra amortecedores, muito bom. Tomara que cheguem esses dois galera, não pode ter defeito nesses dois. Aí o carro já vai tá muito bom, tem uma melhoria liberada pra motor e tem uma gratuita aqui ó galera, cadê ó, ó, sem pila aí tá? Então vamos já colocar, não gastar nada, né? Vai ficar pronto mais pra frente, mas como eu falei, motor a gente tá tendo praticamente de sobra, infelizmente, por causa do nosso ritmo, né? Nossa, inqualidade, nossa falta de qualidade. É isso aí galera, então ó, dê uma olhada lá embaixo, como a gente tá na parte de aerodinâmica, como tá forte, né? E o chassi tá devendo, aí vai ficar muito bom, quando tiver um chassizinho legal, os gastos ajudarem de pneu, a gente vai começar a dar show na estratégia, né? Vai ser bem bacana. O motor ainda tá, ó, o motor é o nosso pior, né? Ainda mais que a gente tá de motor Mercedes, mas a princípio a gente subiu um pouquinho, né? Já tá abaixo da alpine ali, então a gente tava sempre lá atrás, já deu uma melhorada ali, por exemplo, estamos na frente de três carros, né? Beleza? Vamos dar uma olhada aqui, mais nada aqui, mais nada aqui, mais nada aqui, certo? Então agora vamos passar pra frente. E vamos dar uma olhada, ver o que chega, se chega as peças novas, né? Controle de qualidade liberado. Nossas peças novas ficaram prontas sem problemas. Elas vão estar no carro pro próximo fim de semana de corrida. Boa, galera! Boa, 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 boa! Deixa eu só ver aqui as peças chegando, eu adoro isso, galera! Deixa eu só ver minhas pecinhas chegando e ver que, olha, chegou as duas, galera! E a gente desbloqueou mais uma, tá? Que eu acho que a gente já pode col... Ah, a área de dissipadores de calor vai ajudar muito, 1.400. Vamos ter que focar aqui. Ó, e aqui já liberou, viu? Então já liberamos também, botou que vai começar a baixar o valor, tá? Então, cara, a gente deu um passo muito importante hoje, tá? Muito importante. Uma sorte muito grande também, tá? Então o nosso carro passou da Alpine, tá? Nós estamos praticamente encostados aí com a Alfa Romeo. Vamos ver se a gente consegue fazer isso na pista, porque sempre a Alpine tá sendo carne de pescoço, galera. Eles tão chegando forte aí e sempre na frente da gente, né? Então a gente pode escolher aqui, escolher zona de velocidade média e escolher drift. Cara, drift eu não vou fazer nunca mais, porque eu achei muito palha. E drift sem embreagem, com um carro desse que não tem nem marcha. Vamos fazer com borboleta. As caras deram uma viajada aí, né, mano? Beleza? Então vamos escolher aqui uma velocidade de zona média. Bem rapidinho. E depois a gente vai para a qualificação. Vambora, galera! Vamos lá, pessoal! Nós vamos aqui de McLaren e Artura, legal. Então a gente tem que passar em uma média de 130 km por hora, três vezes ou em três lugares diferentes. Basicamente é isso e manter essa velocidade para nós pontuarmos. Vai ser legal pegar esse carro diferente, rápido, né? E vamos com tudo. Vamos lá, pessoal! Nosso carrinho do Minecraft. Com painel de plástico que não muda. Dali para saber a marcha. Passamos um pouco. Cara, no limite, hein? No limite. Primeiro a gente conseguiu ver a nossa melhor média, né? Mas dá para melhorar um pouquinho. Acho que para fazer 31 dá. Eu errei ali. Podia ter acelerado antes. Eu errei como... Como eu errei na frenagem, acabei passando reto. O problema é essa câmera que está com defeito. Quando a câmera ficou do lado de fora, funcionou, né? Perfeito. Eu errei. Perfeito. longe do carro lá. Ó, tá vendo? Funciona o painel. Tô achando que o problema tá aqui, galera. Mas eu não vou mexer isso agora, senão eu vou acabar cagando tudo aqui, sabe? Tô com vontade de mudar de câmera aqui, mas eu não vou mudar agora. Mais uma. Arriscar um pouquinho mais, né? Já conseguimos. Abri pra gente pegar mais velocidade aqui, ó. Isso aí antes, ó. Errei, errei, errei. Tava bonito, tava bonito. Errei no final, tá valendo, tá valendo. Eu acho que faltou marcha ali. Eu saí com uma marcha muito baixa. Não dá pra abrir o painel também, né, mano? Mas é isso, galera. Carro do Minecraft pra vocês. E vambora. Aí, ó, cem mil. Ajuda muito esse dinheiro, por exemplo. Daqui a pouco não vai ser grande coisa, mas agora ajuda, né, galera? Então vamos lá, vamos pra quali. Qualificação complicada, tá, galera? Tá complicada mesmo, porque a gente não tá conseguindo obter velocidade, tempo, né? No practice a gente não conseguiu. Inclusive o Enzo ficou na nossa frente, cara. O carro tá pra corrida, mas eles têm um ritmo. Não é a primeira vez que isso acontece. Quem joga, sabe, é a Hungria. Você deixa o mesmo nível. Mas na qualificação eles são absurdos. Parece que eles até furam alguma chinquene, passar reto, sabe? Eles baixam coisa de um segundo e meio mais rápido, sabe? E a gente faz o possível aqui. Aí na corrida a gente consegue recuperar legal ainda, sabe? É sempre uma corrida muito emocionante, né? E muito técnica. Eu tenho que ficar muito em silêncio, porque a curvas fechadas... Qualquer Zebra te joga pra fora. Pressão o tempo todo. Cara, chega na metade da corrida, você até esquece o traçado. De tanta curva assim, tanta, sabe? Aquela tocada frenética, sabe? Então, eu vou mostrar o acento do carro pra vocês. Coloquei bastante asa, eu achei, sabe? E ele tá funcionando bem. Não precisa mais de asa do que isso, né? Ele até pedia mais asa. No setup que veio, né? Como indicação. Eu tô usando praticamente a mesma coisa, né? Botei um rinkzinho, baixei um pouquinho a suspensão. A gente pega muita zebra, né? E quem sabe um 6,9. Só pra ter resposta, não tombar tanto, não ficar tão lento. Mas... Difícil, cara. Difícil, difícil. Vamos ver o que vai acontecer. Baixei pressão também. Um pouquinho mais. Vamos lá, vamos pra volta rápido. Até a gente passar por Q2, eu tô feliz pra caramba. Então, eu não quero ficar em último. E se eu ficar em último, Casas Bahia tá aí pra quê, né? Pegar um motor novo na primeira curva, também dá pra passar geral. Então, vamos ver o que a gente faz. A possibilidade de ficar em último é absurdo. Os caras tão fazendo... O Enzo fez um 18 baixo. Eu não faço um 18. Se eu fizer 19 mil, eu já tô pulando de alegria, cara. Então, o que eu vou fazer com esse carro? Que loucura, cara. Que loucura, cara. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha isso, galera. Nossa, ainda fiz um 18-7, mano. Que voltaça, cara. Último lugar, mano. Meu Deus, cara. Que isso, cara. Último lugar, cara. Caraca, é muita apelação. Que erro dos caras. Não tem como, pessoal. Vai fazer um 16-2, cara. Com um carro de primeira temporada. Nossa, meu coração disparou, mano. Acho que quase foi a 100, cara. Porra. Olha aí, galera. O Exo meteu 5 décimos, cara. Latifi meteu 3 décimos, cara. 2.4 mais lento. É ridículo. É ridículo. 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 Caraca, mano. Vamos fazer o seguinte, né? Você já sabe, né? Eles apelam lá, a gente apela aqui. Às vezes vocês falam pra gente... Achei até uma ideia bacana. Teve um inscrito que colocou... Rafa, você não deveria fazer a administração das peças. Deixar o próprio jogo fazer. Isso tornaria mais difícil. E você seria o piloto mesmo, né? Ah, mas isso me pediram no Carreira. Não aqui, né? Aqui porque eu sou dono da equipe, eu posso fazer, né? Mas desculpa. Confundi. Do modo Carreira. Isso eu falo hoje à noite. Falo... Não. Vocês estão vendo na sexta? Eu falo num vídeo de quinta. Confundi. Perdão. O que falaram desse aqui foi pra ter um número de motores pra eu não ficar apelando demais. Mas, cara... Se eu não faço isso, não tem como fazer eles apelam. Então é uma forma de... Ah, como se a gente tivesse dinheiro. E como a gente tá em última, a gente tá desenvolvendo o carro. Pensem nisso. Faço a história na cabeça de vocês aí, né? Ah, galera. Rapidinho. Eu coloquei aqui, ó. Essa peça aqui, tá? Pra gente melhorar o gasto de pneu, tá? Ela foi 1.400. Eu coloquei essa aqui, tá baixando, né? E já botei pra produzir, tá? Então, galera. É uma forma assim, ó. A gente tá testando peças e peças. É uma equipe nova, entendeu? E vamos sim fazer Casas Bahia, cara. Por que não, mano? Por que não? Entendeu? Eles apelam lá. A gente apela aqui, filhão. Entendeu? E a gente tem peças mais pro final da temporada, né? E eu espero que essas peças também o Enzo possa usar, né? Não sei como funciona, né? Mas eu acredito que não. É por piloto, né? Mas tá aí, cara. E aí vamos de motor novo. É o jeito, cara. Pra vocês verem. Não mudei nada. É... Tudo igual e coisa absurda, né? Bom que depois vai ser legal, hein? Bélgica na segunda que vem. Holanda na quarta e na sexta Itália. Vai ter no caramba. Então, galera, vamos pra corrida. Hoje à noite, largando em último. Essa corrida vai ser épica, mano. Se preparem. Que eu vou debulhar isso aqui, mano. Eu vou enfiar esse carro lá na frente, cara. E é isso. Vamos com tudo. Rafa Biba é ficando por aqui. Aquele abraço. Até a noite. Valeu. Fui.